Saque aniversário 2022. Vou te passar aqui o calendário completo do saque aniversário 2022. Além disso, vou te trazer dois pontos, mais dois pontos muito importantes, consequências aí. Uma delas é uma consequência, um reflexo da sua adesão ao saque aniversário, que quase ninguém te conta, mas que você precisa saber, trabalhador e trabalhadora. Olha, o saque aniversário hoje é uma realidade no país, tá? Mais 9.8, mais de 10 milhões que eu ia falar não, 9.8, 9 milhões e 800 mil pessoas aderiram ao saque aniversário. É uma realidade, gente. E essas pessoas sacam anualmente, todo mês ali do seu aniversário, eles conseguem sacar uma graninha. Giovanni, pra fazer isso, o que eu tenho que fazer? Lembrando, a questão prática aí, você tem duas opções, saque aniversário, saque rescisão. Saque rescisão é anormal. Olha, foi mandado embora, sem justa causa, você consegue sacar integralmente o seu fundo de garantia. Saque aniversário, você saca um percentual do seu fundo de garantia toda vez, todo mês de aniversário. Beleza, Giovanni, consegui entender aí. Mas eu ainda não consegui entender, aí eu tô falando pra você, tá? Porque você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal. O que você tá esperando? Se inscreva no nosso canal. Aqui a informação é atualizada, qualificada, fundamentada. Você é respeitado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não, vai. Se inscreva aí, tô te esperando. Vai lá, se inscreve. Aí, aqui, ou aqui? Aqui, né? Tá aqui o link. Se inscreva aí, vai. Se inscreva aí, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Tá aqui a cidadania é na veia, sempre. Tá bom? Vamos continuar aqui direto ao que te interessa. Olha só. Primeiro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é a questão do percentual. Já vou te dar o calendário completo. Pera aí. São caminhos. Esse, um, dois, três. E acabou. Vou te dar o calendário e vou te dar a atenção aí que você tem que entender sobre as condições da adesão do saque aniversário. Olha só. O percentual, quanto menos você tiver de saldo, maior o percentual, a alíquota. Quanto mais você tiver, menor. Então, começa com 50% e lá embaixo 5%. Ou seja, acima de 20 mil reais, você só consegue sacar anualmente 5%. Mas olha que interessante. Vamos lá. A questão da antecipação do saque aniversário. Se você tem 2.900, imagine você conseguindo antecipar 5, 7 anos desse saque aniversário. Interessante, não é? Mas aí tem algumas questões importantes que você tem que observar, tá? E aí é essa atenção que eu quero te chamar. Para que você não jogue dinheiro fora, tá? E aí eu não tenho como te indicar ninguém desse saque aniversário agora, porque eu só te indicaria se a gente estivesse conversando olho no olho com uma empresa dessa. Então, eu não vou te indicar ninguém aqui. Então, você vai avaliar por meio do seu juízo próprio de valor a sua necessidade e a possibilidade disso daí, tá bom? Vamos agora para o calendário? Não. Eu quero te chamar a atenção para isso daí. Olha aí, ó. Atenção, tá? Vocês estão vendo aí direitinho? Atenção. Olha só. Quem migrar para o saque aniversário e decidir voltar à sistemática saque e rescisão poderá solicitar a reversão a qualquer momento. A alteração sortirá efeito no primeiro dia do 25º mês da solicitação. Vamos lá. Giovanni, eu faço aniversário em março. Eu fiz a adesão hoje. Fazer opção, tá ali. Eu fiz a adesão, Giovanni. Saque aniversário. Eu saque em março? Vai sacar. Só que deixa eu te falar uma coisa, Giovanni. O empregador me mandou embora em abril. E aí? O que acontece? Você não vai sacar o saldo remanescente de FGTS. Você só vai conseguir sacar isso daqui a 24 meses. Ninguém te fala isso. Entendeu? Olha o problema. Olha o problema. Que problemão. Você não poder sacar o que tem lá. Agora, atenção. Os 40% de multa rescisória, você saca. Você só não saca o saldo existente. Para fazer esse saque, só daqui a 24 meses. Loucura, não é verdade? Agora, vamos direto para o calendário aí. O calendário está bem prático, claro. Olha aí. Tira a foto. Vai lá. Printa esse calendário aí. Aí? Até congelei aqui para você tirar a foto. Giovanni, faça aniversário em setembro. Olha, de 1º de setembro a 30 de novembro. 1º de setembro a 30 de novembro. Giovanni, faça aniversário em abril. 1º de abril até 30 de junho. Está aí. Bem tranquilo, gente. Bem tranquilo. Dá para você sacar isso daí. Dá para você guardar isso daí. Printa essa tela. Guarda o calendário prontinho para você. Viu? Aí, 5 minutinhos. Informação qualificada, atualizada. Tudo direitinho. Tudo bem esclarecido. Não te escondendo nada. Letrinhas miúdas, não. Isso aqui é cidadania. Você conhece tudo relacionado ao saque aniversário e pode tomar a melhor decisão para você. Com relação à antecipação, a questão é bem simples. Cada um sabe onde seu calo aperta. Não é verdade? Então, é uma decisão pessoal de cada um. Gente, espero ter conseguido te trazer informação qualificada, ter te esclarecido isso daí de forma bem tranquila, para que você não fique perdido nem desinformado. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!